A fim remata e informa a situação de segurança da Ilaramba Presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Quinta-semana, o Comissário Faustino da Costa declara, mas que torasne se se dificil funciona normal, mas bem a parte mos considera caso fornece internet ilegal entre telemor no elite computer. Foi impacto para se se dificil a neve penitil e monta e a capital dele, na fronteira terrestre. Líder máximo e instituição penitil e ne acrescenta, processo para caso referida da Unilau Hela. No Siramos, se apresenta assunto administração com a internet, no assunto selo para o governo. O processo penitil e não tem impacto para o povo. O processo penitil e não tem impacto para o povo. E a Loron Ruricin Lima Fulangne, Serviço de Investigação Criminal PNDL, sob o conector Linha Internet Ilegal, Rússia e Indonésia, Maitimor-Leste e Município Bobonaro, Posto Administrativo Balibo. Lolita Cabral, Tito Livio, Jemen. Tito Livio, 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 T